Se tanta pena tenho merecida, se tanta pena tenho merecida, em pago de sofrer tantas durezas, provai, Senhora, em mim vossas cruezas, que a que tendes uma alma oferecida, nela experimentai, se sois servida, desprezos, desfavores e asperezas, que mores sofrimentos e firmezas sustentarei na guerra desta vida. Mas contra vossos olhos, quais serão? Forçado é que tudo se lhe renda, mas, porém, por escudo, o coração. Por quê? Então dura e áspera contenda, fé bem que, pois não acho, defensão. Como me meter nas lanças, me defenda, se tanta pena tenho merecida. Soneto de Luiz Vaz de Camões Para quem ainda não sabe, Luiz Vaz de Camões foi um poeta português, considerado uma das maiores figuras da literatura lusófona e um dos grandes poetas da tradição ocidental. Pouco se sabe, com certeza, sobre a sua vida. Aparentemente, nasceu em Lisboa, Portugal, de uma família da pequena nobreza, em 1524. Morreu no dia 10 de junho de 1580. Também em Lisboa, Portugal. Se tanta pena tenho merecida, em pago de sofrer tantas durezas, Provai, Senhora, em mim vossas cruezas, que aqui tendes uma alma oferecida. Nela experimentai, se sois servida, desprezos, desfavores e asperezas. Que mores, sofrimentos e firmezas, sustentarei na guerra desta vida. Mas contra vossos olhos, quais serão? Forçado é que tudo se lhe renda, mas porei por escudo o coração. Por quê? Então dura e áspera contenda, fé, bem que, pois não acho defensão. Como me meter nas lanças, me defenda. Gosta também desse soneto? Então, curta, compartilhe, comente. Se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. Dois vídeos novos, curtos, todos os dias. Um pela manhã e outro à tarde. Literatura, política, espiritualidade, música, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade. Tudo junto e misturado com a própria vida. Obrigado pela força. Dê um like para gerar engajamento. Renda básica, universal, já. O dinheiro não é dos governos. É do povo que paga imposto em tudo o que consome.